O Nexus agora sendo focado, o LWX está batendo, a FPX é campeã mundial de League of Legends 2019! A Fan Plus Phoenix é a grande campeã do mundial de League of Legends 2019, garantido pelo segundo ano consecutivo a taça do Worlds para a China. Quem não acompanha muito a LPL pode ter se surpreendido com o bom desempenho da FPX nesse campeonato, mas eles sempre foram um dos times favoritos ao título. Neste vídeo eu vou contar para você a trajetória de sucesso da Fan Plus Phoenix e por que o time se deu tão bem nesse mundial. Antes de começar, já deixa seu like aqui no vídeo agora e se inscreve aqui no canal se você ainda não é um inscrito, fechou? Mas então, de onde veio essa Fan Plus Phoenix, afinal? É um time formado em dezembro de 2017 pela empresa de entretenimento chinesa Fan Plus. No começo, os jogadores eram o top laner Ging Won, que está no time até hoje, o jungler Pepper, o mid laner Bing e o atual The Carry LWX e o também atual suporte Crisp. O desempenho deles nessa época era no máximo mediano e mesmo com a chegada do mid laner veterano Cool, na temporada regular de 2018, os resultados foram meio módulos. Eles até foram para os playoffs depois, mas eles perderam nas semis. Quando chegou a hora de pensar no ano seguinte, a organização trouxe o jungler Tian e o também veterano Doin B para o mid. E aí, meus amigos, essa carroça começou a andar com tudo. A Fan Plus Phoenix teve um primeiro split quase perfeito, com 13 vitórias e apenas duas derrotas e estava tudo encaminhadinho para eles ganharem os playoffs e irem para o MSI, né? Só que eles perderam quando mais importava e aí ficaram lá na China mesmo, assistindo a RNG perder para a G2 lá da casinha deles. E aí, depois disso, nenhum jogador foi trocado e o time continuou o mesmo para o segundo split. Agora era hora de realmente provar que eles tinham a força para não só ganhar a temporada regular, como também derrubar os adversários dos playoffs. E dessa vez, deu tudo certo para eles. A Fan Plus Phoenix, mais uma vez, passou o rodo e garantiu seu primeiro seed para o Mundial. Até aí, beleza. Mas aí você se pergunta, o que esses caras têm de tão bom para passar a ganhar tanto assim lá na LPL? Bom, eu digo que há dois motivos muito claros, o Doin B e o Tian. A dupla que chegou depois trouxe uma nova dinâmica que encaixou como uma luva para os outros jogadores do time. Antes da gente continuar a falar desse estilo de jogo da FPX, acho que vale muito a pena contar um pouco mais da história do Doin B e do Tian, começando pelo mid laner. Se sua memória não está muito fraca, vai lembrar que eu chamei ele de veterano no começo do vídeo, quando falei da contratação dele. Isso porque esse garoto estava há muito tempo tentando chegar no Mundial, jogando profissionalmente desde 2015. O Doin B é coreano e ele era famoso nas streams, principalmente quando ele era mono catarina. Alguns times da LCK começaram a cogitar contratar ele por conta de sua habilidade mecânica e porque ele sempre estava lá no topo da solo kill da Coreia. Isso aconteceu lá em meados de 2014, quando aconteceu o grande êxodo coreano para a China. Depois que a Samsung e o White ganham o Mundial de 2014, todos os jogadores do time acabaram indo para organizações chinesas, junto com vários outros talentos coreanos. A China tinha muito dinheiro para comprar as maiores estrelas, querendo marcar o seu nome no cenário competitivo internacional de LOL. E foi nesse contexto que o Doin B também acabou indo parar no cenário chinês, pela Kyogu Reapers. Ele foi uma das grandes promessas do mid na LPL, mas as expectativas nunca foram correspondidas até então. Os times que ele jogou não passavam dos playoffs e seu estilo de jogar com campeões diferentões no mid e com builds ainda mais diferentonas gerava alguns conflitos, mesmo com sucesso em algumas ocasiões. O Doin B era muito criticado porque muitas vezes ele ficava atrás em CS e não fazia muito ao dar roaming pelo mapa. Daí ele foi lá, pegou essas críticas e falou Tá bom então galera, agora vocês vão ver só. Ele começou a praticar muito e focar bastante na fase de rotas. Com o FPX ele chegou a ser o mid laner com mais CS por minuto e mais diferencial de CS entre todos os mid laners da LPL, causando um grande impacto no mapa com campeões no meta e também com seus campeões diferentões. Isso tudo só deu certo porque ele foi parar num time que correspondia ao seu pensamento de jogo, que é ajudar o jungler e as side lanes. Vamos lá, a LPL é conhecida desde sempre por ter um estilo de jogo acelerado, cheio de tretas e abates pra todo lado. A gente sempre vê isso nos jogos dos times chineses. Menos da RNG, mas daí é outra história, né? E foi com esse estilo da ousadia e alegria que a IG mandou a Fnatic pastar no Mundial de 2018 e foi assim também que a FPX despachou a G2. A FPX e a IG jogam do mesmo jeito, tanto que no segundo jogo da semifinal entre esses dois times, nós tivemos um dos maiores banhos de sangue da história dos mundiais de LoL. Um jogo profissional com 59 kills. Poderia ser a sua solo kill no prata, mas é só LPL mesmo. E sabe por que teve tanto abate nesse jogo? Porque os dois times entenderam que pra conseguir uma vantagem sobre o outro teriam que pressionar até as últimas consequências. Então foi troca pra todo lado. Mas por que então a FPX se saiu melhor que a IG se eles têm o mesmo estilo de jogo? A resposta está em Tian e na maneira como todo time está em sintonia com as ações do seu jungler. A Fn Plus Phoenix sempre faz ações no mapa em trios e faz o bom tracking do caçador inimigo, encaixando jogadas do lado oposto do mapa ou então elaborando um countergank quase infalível. Basicamente eles jogam pra garantir vantagens numéricas, chegando nos objetivos mais rápido do que os inimigos. Falando um pouquinho mais do Tian, ele é certamente uma nova estrela. Ele veio de um time sem grande destaque no qual ele era substituto e ele foi direto pra FPX e já encaixou seu mindset com todos os membros do time. O garoto tá mandando tão bem que ele foi declarado MVP do Mundial 2019. Igual o Ning, caçador DG, foi em 2018. Está vendo uma semelhança aí? Boa comunicação e visão pra saber do paradeiro dos inimigos é uma das chaves do sucesso do shotcalling da FPX. Sabendo aonde os inimigos estão, o Dolby e o Tian dão a cá pra o que fazer no mapa. Além disso, como estão acostumados com o ritmo acelerado da LPL, eles são bons em tomar decisões rápidas e não hesitam em fazer trocas que podem surpreender os oponentes. Isso inclusive aconteceu muito contra a G2. Bom, resumindo, a FPX está quase sempre a um passo à frente dos adversários porque toma decisões rápidas, super bem informadas, agindo como um time. Eles até podem não ser os melhores jogadores de suas posições em um nível individual, mas como um todo eles provaram que são os melhores do momento. É o segundo ano consecutivo de vitória para a China e podemos facilmente dizer que a região se estabeleceu de vez como uma das mais fortes do mundo. Nos anos anteriores, a LPL sempre chegava no Mundial com grandes promessas, mas nunca entregava de fato. Como o meta do LoL anda cada vez mais explosivo e cada vez mais rápido, é natural que o estilo chinês seria o grande maior ao do momento. Pegar barricadas e vantagens no early game é a chave da vitória no LoL de hoje. A FPX pegou isso, aperfeiçoou as estratégias, fez tudo mais rápido e com mais eficiência que seus oponentes, usando os fundamentos básicos do LoL e as vantagens do draft ao seu máximo. Inclusive, se você parar pra reparar, a G2 tem um estilo parecido com um deles e é por isso que ela é tão dominante contra os times da sua própria região e contra os outros. Mas a FPX não cai na armadilha do dilema da G2, que é quando a G2 vê o adversário fazendo uma jogada e fala Tá bom, vocês fazem isso aí que a gente vai fazer essa outra coisa aqui. A FPX olhou pra esses impasses e decidiu ir fundo na própria cal, o que fez a G2 ficar sem reação nenhuma. Agora nos resta saber se esse estilo chinês continuará em alta no futuro do LoL e se mudar, será que os times da LPL vão se adaptar? Vamos ver o que vem por aí, não é mesmo? Mas e aí, você já conhecia a Fan Plus Phoenix? Tá ansioso pra ver como serão as skins do Mundial com a temática deles? Me conta aqui nos comentários e também manda ver na sua análise do estilo de jogo deles pra gente conversar aqui, beleza? E para tudo sobre LoL e tudo sobre esportes, é só continuar no versus.evs.com.br